Oi, oi, ô bandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me, porque hoje, pessoal, como eu prometi, eu vou fazer um panda neon. Isso aí, gente. Eu estou muito ansiosa pra ver como é que vai ser esse panda. E, pessoal, hoje também nesse vídeo a gente vai fazer o sorteio. Não fazê-me, mas eu vou falar como vocês podem participar. Mas pra isso vocês têm que assistir até o final do vídeo, porque é no final que eu vou explicar onde vai ser o sorteio e como vocês podem participar, ok, gente? Então, pessoal, eu estou aqui na minha casa nova, olha, eu nem mostrei ainda, porque eu ainda estou construindo. Então, gente, no último vídeo, quando eu comprei o panda, eu pedi pra vocês me darem sugestões de nomes. Então, eu escolhi aqui uns nomes que vocês comentaram. Na verdade, eu escolhi quatro pessoas e escolhi um nome de cada uma. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. O primeiro panda, pessoal, se chama Chocolate. Olha só o chocolate, gente. Que aqui foi uma inscrita que deu, eu não vou lembrar o nome, mas obrigada pela sugestão. E tem muita gente que deram várias sugestões, então obrigada a todo mundo que comentou aí. E, pessoal, o próximo aqui é o Pampam, que vocês estavam falando também bastante esse nome do Pampam. O próximo é o Bambu ou Bambu. Eu não sei como é que é, só que a inscrita escreveu desse jeito. Eu só copiei, gente, mas eu achei diferente. O Bambu ou o Bambu, como vocês preferirem. E o quarto panda é o Cookie. Olha que fofo, gente. Esses pandas são muito fofos. Fofos? Fofos? Tudo bom? Fofos? Eu já tenho aqui os quatro adultos, pessoal, que precisa ser adulto pra gente fazer neon. Então, bora lá pro lugar que a gente vai fazer aqui os nossos pandas neon. Nossos pandas não, né? Um panda neon. Ai, gente, eu tô tão ansiosa que eu tô tipo, meu Deus, eu quero fazer logo. Que eu nem sei mais o que eu tô falando, mas tudo bem. E, pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo, hein? Que é muito importante. Porque no final do vídeo vocês vão entender por que vocês têm que deixar o like. É relacionado ao sorteio. Então, já deixa o like aqui que vocês vão entender no final por que vocês têm que deixar o like, ok? Esse vídeo tem que ter mais de 5 mil likes, gente. Só isso que eu vou dizer por enquanto. Mas no final do vídeo vocês vão entender o porquê. Bora lá entrar aqui embaixo, onde a gente faz os nossos pets neon. Gente, eu só fiz uma vez um pet neon, então eu tô muito ansiosa. E eu quero agradecer aqui a Blinda Bloom, que me ajudou a cuidar, e a minha amiga Naná. Bora lá, pessoal, eu vou colocar aqui um. Ai, meu Deus, gente, eu tô com medo. E eu quero saber quem que ele vai se tornar, porque geralmente eles só viram um nome, né? Então, será que vai ser o bambu, o chocolate, o pampão, ou o cookie? Gente, é agora, hein? Eu tô ansiosa, eu tô com medo. Ai, ele quer tomar água. Gente, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente, eu tô muito ansiosa. O chocolate, gente. Olha só que lindo. Pessoal, olha esse panda, que lindo. Olha, ele brilha muito. Eu tô parecendo que eu tô parecendo, sei lá, que eu tô carregando, sei lá, um coisa de luz, gente. Nossa, gente, olha só que lindo. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo se vocês gostaram do panda neon. Gente, tô apaixonada, sério. Muito lindo esse panda, gente. Olha, vou guardar pra sempre aqui esse panda. Nossa, gente, eu amei muito. Olha, comenta aí nos comentários. De 0 a 10. De 0 a 10. Que nota vocês dão pro panda neon? Olha, eu dou 9. Por quê? Porque eu acho que ele tá exagerado também de brilho. Mas, sério, gente, é muito perfeito, muito maravilhoso. Agora, eu vou lá pra casa, gente. Nossa, ele ficou com um fly e ride, né? Nossa, gente, perfeito. Deixa eu subir aqui nele pra gente ver. Gente, ele é muito brilhante. Nossa, dá de usar como iluminação da casa aqui, gente. Vou pendurar o panda lá no teto. Tudo bom, gente. E agora, eu vou falar um pouco aqui sobre o sorteio, pessoal. Que é o sorteio de 10 pandas. Bom, vai funcionar assim, gente. O sorteio vai ser pelo meu Instagram. Que, pra quem não sabe, é arroba na taxa panda oficial. Bom, gente, eu vou fazer pelo Instagram porque é o lugar mais organizado que eu tenho pra fazer. Eu queria fazer aqui no YouTube, mas eu acho que dá muita bagunça e tudo mais. Então, eu prefiro fazer no Instagram, que eu sempre faço sorteios lá. Então, pra quem não me segue, me segue lá. E eu vou postar, eu vou postar uma foto, gente. Uma foto ali com um desenho de um pandinha, explicando as regras de como participar. Mas eu só vou postar essa foto quando esse vídeo bater mais de 5 mil likes. Quando bater os 5 mil likes, eu vou postar a foto lá no Instagram e vocês já vão estar prontos pra participar, gente. Vai ser umas regrinhas super fáceis. Então, é só me seguir lá, arroba na taxa panda oficial, só pra deixar bem claro. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser entrar lá. E, gente, quem não tem Instagram, infelizmente, não vai poder participar. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer pelo Instagram, pessoal. Mas, enfim, pessoal. Então, fiquem de olho lá no meu Instagram, que quando esse vídeo bater 5 mil likes, eu vou lá e vou sortear aqui o panda. Na verdade, eu não vou sortear, né? Porque eu ainda vou esperar um tempinho pra vocês comentarem e tudo mais, gente. Mas vão ser 10 pandas, então, olha, é uma oportunidade. É 10 pandas pra 10 pessoas, gente. E, pessoal, agora vamos apreciar mais um pouco a beleza do nosso panda, né? Do nosso chocolate aqui. Gente, ah, eu vou mostrar pra vocês os truques. Que, enquanto eu cuidava dele, eu ensinei, né? Aqui, ó. Dança 2, gente. Olha só o panda dançando. Olha que arraso. Eu sou a Tanaxa. Eu sou a Tanaxa. A Tanaxa Fanta. Eu sou a Tanaxa. A Tanaxa Fanta. Vamos ver outra dancinha dele. Vamos ver essa aqui. Gente, tem uma dança muito louca. Pera, eu acho que eu já fui nessa. Aqui, pera. Dança outra coisa, panda. Ah, tá, eu tô dançando. Esquece, gente. Esquece, esquece. Dança 2, a Tara, esse que já tá. Gente, meu Deus. Dança 1, então. Gente, olha essa dança aqui desse panda. Pelo amor de Deus. Que panda chique. Muito chique. Muito maravilhoso. E, pessoal, sério. Vamos testar lá fora pra ver como ele fica voando? Vamos. Porque sim. Porque sim, né? Ai, ai, gente. Gente, e não fiquem tristes se eu não escolhi algum nome de vocês pra colocar no panda. Eu vou escolher mais comentários pra colocar nos que eu vou sortear. Então, podem comentar aqui embaixo mais nomes se vocês tiverem ideia. E vamos voar. Voar, voar, voar. Sober, subir. Gente. Aqui ele não tá tão brilhante. Tá assim, tá assim, tá assim, gente. Nossa, olha esse panda, gente. Que arraso. Muito, muito maravilhoso. Amei. Vou sair voando aqui, gente. E, bom, eu não sei, mas eu vi pouca gente... Na verdade, eu não cheguei a ver ninguém com panda neon. Não sei se eu sou a primeira, gente. Não sei, não. Mas eu não tinha visto até agora. Pelo menos que eu andei no server de uns gringos aí de troca. E eu não tinha visto. Mas provavelmente o dia que eu postar esse vídeo, todo mundo já vai ter feito. Porque deu uma semana de atualização. E, gente, sério. Amei esse panda aí. Comentem as notas de 0 a 10. O que vocês acharam? O que vocês acham que poderia ter mudado aqui? Eu amei, gente. Amei, 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 amei. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Deixa eu descer aqui. Esse vídeo era mais pra fazer o panda e falar sobre o sorteio. Pra vocês participarem. Então, só relembrando. Me sigam no Instagram. Arroba Natasha Panda Oficial. Se vocês quiserem, podem participar com a conta dos pés de vocês. Se vocês permitirem, claro. Mas, por enquanto, fiquem de olho, gente. Fiquem de olho. Então, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like pandástico. Se inscrevam aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!